Os serviços de pavimentação asfáltica das ruas do centro da cidade continuam em ritmo acelerado. Ao todo, serão 10 quilômetros, que se estenderão por várias ruas. Aqui, na Rua da Delegacia, quem observa o serviço já finalizado, elogia a qualidade. O país melhorou 100%, estava ruim, horrível. E assim nós temos que ajudar o gestor público. Se nós não ajudar, quem ajudará? Esse mototaxista diz que agora ficou mais fácil passar por ali, porque antes os buracos atrapalhavam o seu trajeto. Melhora muito, o negócio de buraco, tirar de um buraco e cair dentro do outro. E agora ficou, melhora muito demais o serviço. Uns falam que fica ruim, outros falam que fica bom, mas para mim está muito bom isso. Os dois, além de elogiar, aproveitaram para sugerir outras modificações, que na opinião deles, ajudaria para melhorar ainda mais o visual da rua. Agora é o seguinte, se não fizer a sarjeta de água, aqui que a gente pede, as autoridades, faça a canalização de água, porque a água aqui passa quase 20 centímetros de altura aqui. E se não fizer, vai arrancar. As obras aqui foram iniciadas no último sábado e concluídas na tarde da última quarta-feira. O asfalto usado pela empresa é do tipo CBUQ, ou seja, um asfalto britado, que tem mais resistência. Além da rua Henrique Coelho, mais conhecida como Rua da Delegacia, as obras também se estenderão pela Travessa 6, na Vila Militar. As obras são uma emenda parlamentar do senador Roberto Rocha, que veio após solicitação do vereador Biné Soares. A previsão é que tudo fique pronto até o final de agosto.